O homem caiu de uma altura de 4 metros na tarde desta sexta-feira no Jardim Magal, a Zona Norte de Londrina. Ele estava instalando calhas quando sofreu a queda. O homem caiu de uma altura de aproximadamente 4 metros quando fazia a instalação de calhas em um telhado na Zona Norte de Londrina. O SEAT prestou socorro a Maicon Soares na Avenida Tangânica, no Jardim Magal. Segundo informações, a telha em que ele pisou, rachou e ele caiu. Vítima caída em solo, referindo dores em região das costas. Já na abordagem inicial da equipe, nós nos deparamos com a altura que essa vítima veio a sofrer a queda. A princípio, sem lesões aparentes de sangramento, fraturas assim, mas ele tinha uma contusão bastante importante em região da coluna, o qual preocupou a equipe de salvamento. Foi nesse ponto que o telhado quebrou e o Maicon acabou caindo. As costas bateram contra o solo e o movimento ficou difícil, principalmente na região das pernas. O SEAT chama a atenção para os inúmeros acidentes ocorridos nos últimos tempos em Londrina e também na região. Principalmente com profissionais já experientes com esse tipo de serviço, que acabam então se acostumando à não utilização do equipamento de segurança. É aí que os acidentes acontecem. O mercado de trabalho, principalmente na área da construção civil, está um pouco aquecido. Está um pouco mais rotineiro os acidentes envolvendo esse tipo de situação. No caso, vale ressaltar a importância do uso de equipamento de segurança. No caso, capacete, cinto, amarração das escadas. Vale o pessoal, principalmente técnicos de segurança da obra, dar uma repassada na NR35, que é o que fala sobre o aumento em altura. Com fortes dores nas costas, Maicon Soares foi encaminhado pelo SEAT para a Santa Casa de Londrina.